O agro evoluiu e com diversas estações de primeira em várias regiões do Brasil, atuando nas áreas de produtores de soja como você. O conhecimento também. Bom pessoal, nós estamos aqui no projeto de primeira sem dúvida. Hoje é dia 19 de fevereiro. A soja está chegando na fase final dela do enchimento de grãos, de R5.5 para R6. Nós estamos fazendo o vídeo um pouquinho mais adiantado em relação ao R7.1 para poder mostrar todas as doenças que nós temos aqui na área. Essa parcela aqui do fundo é uma parcela que nós chamamos de testemunha, ou seja, é uma parcela que não recebeu aplicação. E ela é importante para a gente, para a gente poder inclusive observar o tipo de controle que o tratamento está nos proporcionando, tanto no manejo correto quanto no manejo atrasado. A gente queria mostrar para vocês aqui mais aproximado que nós temos uma série de doenças. primeiramente essas lesões maiores, essas manchas que estão coalescendo. Isso aqui é cercóspora quicuxi. É uma doença que tem aumentado muita importância e ela é conhecida como uma doença de final de ciclo. A gente pode ver a desfolha que já aconteceu nesse tratamento, as várias manchas que nós temos aqui. E além dessa doença, nós podemos observar também a presença de oídio, que são essas lesõezinhas brancas que nós temos pulverulenta aqui na superfície da folha, inclusive nas folhas do topo da planta. E a outra doença que apareceu mais agora na fase final, nós vamos tentar mostrar para vocês aqui contra o fundo mais claro, que são essas manchas pequenas aqui que é a ferrugem asiática. Então a ferrugem também já apareceu em alta severidade aqui no tratamento considerado como testemunha. Agora nós vamos ver as áreas consideradas aí como o manejo correto e o manejo atrasado. Bom pessoal, aqui é a área do manejo correto, a minha direita, e a esquerda a área do manejo atrasado. Vamos mostrar primeiro a área do manejo atrasado, onde a gente pode observar uma severidade maior de doenças, também uma quantidade aí de folhas mais amareladas, onde a gente tem tanto a incidência de oídio, um pouco também de ferrugem e doença de final de ciclo. E quando a gente passa para a área considerada aí do manejo correto, a gente observa uma quantidade de folhas verdes muito maior, uma desfolha menor, pode chegar mais perto aqui, que a gente consegue observar, um enfolhamento maior, tem folhas também com lesões, mas numa severidade muito menor. Então fica claro para a gente mais uma vez, que tão importante quanto utilizar bons produtos, é que esses produtos sejam utilizados no manejo correto, dentro de um momento adequado de aplicação, para que a gente possa prevenir as doenças na cultura da sol. Bom pessoal, então essa é a nossa contribuição aqui na Agrocarregal para vocês, e até um próximo vídeo. Muito obrigado!